Os psicólogos começaram hoje o atendimento de alunos, professores e outros profissionais da rede estadual de ensino de São Paulo. Todas as escolas dos 645 municípios paulistas estão contempladas no programa anunciado pelo governo do estado. O repórter Wallace Lara tem os detalhes de como isso vai funcionar. Boa noite Wallace, quantos profissionais estão envolvidos aí nesse novo trabalho? Boa noite Alain, boa noite a todos. Falamos ao vivo aqui do bairro do Ipiranga, nós estamos bem pertinho de uma escola, estava chovendo muito e a gente teve que entrar aqui embaixo desse todo para poder fazer essa entrada. Alain, é o seguinte, os números são grandiosos, são mil profissionais à disposição das 5.100 escolas do estado. Cada escola deve solicitar o atendimento que pode variar de 2 a 20 horas semanais. O secretário explicou que esse atendimento não é clínico, é um atendimento de orientação para prevenir problemas no ambiente escolar. Esse programa tem um custo de 5 milhões de reais por mês e deve durar 12 meses. Agora, ele foi anunciado seis meses atrás. O secretário explicou por que ele só vai começar a funcionar agora. Nós não conseguimos concluir a licitação por uma série de processos e depois no mês de janeiro, final de dezembro e janeiro, nós não sentimos a necessidade de começar e planejamos com a formação o começo para agora. O contrato foi assinado em janeiro. Durante o mês de janeiro, hoje a execução do serviço propriamente dito, que a própria empresa teve o tempo de mobilização da contratação e preparação dos profissionais. Então, nós estamos começando no melhor período possível.